Música Está no ar o Plantão UFP com os informes da Comissão Eleitoral. Não esqueça que no dia 18 de maio será realizada a consulta à comunidade universitária para a escolha de reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Piauí, quadriênio 2016-2020. E saiba agora as datas e os locais dos debates entre os candidatos. 3 de maio, Campus Professora Sinobelina Elvas em Bom Jesus. 4 de maio, Campus Amilca Ferreira Sobral em Floriano. 5 de maio, Campus Senador Elvide Nunes de Barros em Picos. 9 de maio, Campus Ministro Reis Veloso em Parnaíba. E 11 de maio, Campus Ministro Petrônio Portela em Teresina. Os candidatos poderão fazer suas campanhas eleitorais até o dia 16 de maio. Para saber mais sobre o processo eleitoral, acesse o site da UFP, www.ufp.br. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.